Olha aí galera chegando aqui na pera do cavalo Tabeira aqui, olha quem tá aí, Mateuzinho, tamo pra cá, olha eu vou mostrar aí meu amigo Rildo, muito bom Rildo, vamos chegando aqui, olha esse aqui é bonito hein, tá vendo é, só é direita é isso aí, olha que beleza aí ó, agora eu vou mostrar aqui meu amigo Rildo, é um povozinho né Rildo, ele é Campolino, do baqueiro, novinho, qual a idade dele Rildo? Dois anos e meio, é bom de que ele? De sela, de passada, ano mais de passada, aí tu pede? Isso é barato, isso é três mil, três mil né? É, bem novinho. Ô Rildo, tu teus contato aqui mesmo na feira né? É, meu contato é aqui, meu amigo Rildo Botina aí ó. Mateus, quero falar contigo, caceta. Rildo, obrigado aí. Valeu meu filho, tranquilo. Canal Porê Pelo Certo, aqui na tradicional feira do cavalo Tabeira aí, a turma tá aí, aí mexendo pra vender. Não, tô só olhando aí né, valeu, obrigado vocês. Vou subir por aqui, olha aí. De quem é aí? Mateus, de quem é isso aí? Tá vendo aí? Pega de quanto aí? Mil conto, ó. Bicho assim, mil conto. É bom de quem aí, Mateus? Olha aí, bicha desenrolada aqui ó. Vamos subindo por aí ó, canal Poré Pelo Sertão, mostrando aqui. Marazamba, Opa, tudo bom? E hoje tem o que Zaba? Hoje eu tinha só aquele burrinho, já vendi. Quanto? Vendi por mil e seiscentos. Mil e seiscentos. Oi, aquele burrinho lá. Meu amigo Tassis Torre. Oi, como é que vai amigo? Passa um mês encontrar você aqui hoje. É um prazer todo meu rapaz. Vem comprar o que hoje tá aqui. Não, só vim dar uma olhadinha na feira pra gente atualizar, né? Como é que tá a carnaúba? Ah rapaz, meu caro tá bem. É carnaíba? Carnaíba. É. Tô me comprando carnaúba. Carnaíba, né? É. São José do Egito, como é que vai? Tá aquele jeitão mesmo, né? Essa semana eu vi você nos reportar e falando sobre a terra do Motalec. Coisa linda, né rapaz? Foi. É lá no teu município, em Guaraci. É lá no município em Guaraci, é. Só que ali é o seguinte, ali faltava incentivo do prefeito, né? Com certeza. E ali é um ponto muito bonito. É muito bonito. É um lugar único na região, né? Com certeza. Tem aquelas paisagens. Aquelas pedras soltas, a gente pensa que ali foi colocada a mão, né? É. Tarsis, satisfação estar com você aqui na feira do Tabila, hein? Felicidade. Um abraço. Qualquer dia, quando tiver alguma coisa, pode me chamar lá, que a gente vai lá. A gente vai, tamo se organizando pra gente tomar uma, viu? Foi bem que tá assistindo todos lá de Jabitacá. Tá ok, amigo. Valeu. Tá na carroça? Olha aí, essa aqui é de carroça, hein? É, tá de carroça. Adalto. Carroça. Tô pedindo quanto, né? Exato, Adalto. Mil reais. Tá bom, né? Mil reais. Tá pedindo aí. Esse aí de quem, Matheusinho? De quem aí? Tudo bom, mestre? De seu moleque. É. Mané de princesa. Meu amigo Manel. Tudo bom, Manel? Pendo em quanto aí? Mil conto. Mil conto. É bom de quem? Policela e pão de carroça. Policela e pão de carroça, né? Policela e pão de carroça. Tá bom o preço, hein? Tá bom, ele é barato. Ei! Não tem uma vista direita pra lá, o monte de cabelo aí, rapaz. Levanta a cara de cima. Pode ficar perto pra lá, mas não tá enrolando. Olha aí. Qual a idade dele, hein? Qual a idade dele, hein? Qual a idade, assim? Cinco anos, né? Cinco anos, ó. O senhor tem contato ou aqui mesmo? O senhor tem contato pra turma ou aqui mesmo? Não, tem não. Aqui mesmo, né? Então tá aí, minha gente. Mil conto, barato demais. Vai soltar. Chegando aqui, eu vou entrar aqui. Valeu, cara. Valeu. Essa é a tradicional pera de cavalo de tabira. A gente tá... Interagindo com a turma aí. Algumas pessoas que não tem contato, a gente vai mostrando aí. Olha aí, se eu tô chegando aí. Olha aí, se eu tô chegando aí. Vamos mostrar mais alguma coisa aqui, vamos ver aqui. Olha, olha, tem o cara tomo café logo. Ué, vá fora. Mira. Diga onde é, velho. Tá vendo essas carroças? Tá vendo, né? Essa carroça? É do rapaz aí. É, né? Não entendo. Quanto sabe dele? Ele quer três mil anos aqui. Três mil, toda a riada, né? É daquele galega ali, ó. Daquele lado da frente, né? É. Olha aí, vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Boa. Tá pedindo três mil aí, né? Né? Três mil aí. Não, pra vender não. Ah, não? Tô jogando no chão, mas ele. Tô vendendo não. Vamos girar aí, gente. Olha aqui, mil reais. Aqui, tá barato de mais o preço. Bem, nesse momento, a gente vai saindo aqui. Canal Poré Pelo Sertão. Feira aqui de Cavalos e Carroça Tabeira. Mostrando pra vocês a última feira do mês. Se você gostou desse vídeo aí, dê um like aí, um joinha pra ajudar. Canal Poré Pelo Sertão. Aqui é o seguinte, é... Muitas pessoas não têm contato. Mas a gente mostra pra vocês sempre. O canal Poré Pelo Sertão é isso. É mostrando pra vocês a nossa região aí, nossas feiras e tudo mais. Galera, um porta-abraço. Parabéns. E aí Obrigado.